Eu lembro de um caso que é da Paide Cascavel, desde o começo eles se organizaram muito pra conseguir, foram os estabelecimentos, deixavam suas urnas, eles serviram de exemplos pra várias instituições que vieram depois. Elas foram pioneiras, né? Elas foram bem pioneiras. E eles construíram a sede própria deles, pagavam aluguel, eles construíram a sede própria com os valores Nota Paraná e ganharam no sorteio também, né? Elas ganharam 200 mil reais naquela época, ainda que as instituições concorriam com a pessoa física, né? Hoje nós temos sorteios separados, só para as organizações sociais, sorteios do cidadão, da pessoa física e outro sorteio do Paranapém.